Música Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado para o reitor, para o Sheik Um excelente curso para vocês e muito sucesso Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo Um abraço para vocês e bom final de curso Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos No mini índice, no mini dólar Fazemos aí diariamente para o nosso EAD Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Vou deixar na descrição do vídeo aqui alguns vídeos, algumas playlists Que só para inscritos, onde o inscrito consegue ver o vídeo Se você não está inscrito no canal, você não consegue assistir esses vídeos Para a galera de membros aí e para o pessoal do EAD Eu tenho um guia prático para investimentos, para você virar um investidor Você que está ganhando dinheiro todos os dias ali com a gente aí na sala nossa Nossa sala do EAD B3, no Forex Eu disponibilizei ali uma forma de prática, funcional para vocês pegarem um pouco do dinheiro que vocês estão ganhando E começarem a montar sua carteira Começar a investir pensando em uma aposentadoria médio para o longo prazo Cinco anos é um longo prazo, três a cinco anos Onde você consegue pegar e deixar aquele tanto de dinheiro ali, não muito dinheiro Inclusive para pessoas aí que estão começando na bolsa e não tem estratégia nenhuma Isso aí poupa bastante tempo aí em relação a essa parte de aposentadoria Uma parte mais consciente do mercado Você ser investidor é um pouco mais consciente Você vai sem saber muito, mas aplicando uma estratégia igual essa aí Você não perde dinheiro Porque a longo prazo, a longo prazo que eu falo é de cinco anos acima Dificilmente alguém perde dinheiro no mercado Então é justamente para fazer as pessoas crescerem em capital Crescerem em consistências, viverem e terem uma renda passiva do mercado Que eu fiz esse guia prática aí para vocês Já está disponível na área de membros do YouTube Já vai estar disponível aí no EAD para vocês No EAD P3, no EAD Forex A gente bota no EAD Ações lá também Uma forma de vocês já virarem investidores, tá pessoal? Começar a acostumar com isso aí Da mesma forma que vocês que já estão na sala Já se acostumaram com day trade Já se acostumaram a fazer dinheiro com day trade Saíram de uma situação de só perdas Porque vocês quando chegam no EAD Vocês chegam assustados, né? Só perderam até hoje Tentaram aplicar setup de tudo que é lugar De tudo que é coisa E não conseguiram E a partir de dois, três meses Com até cinco meses ali dentro da sala Vocês já conseguiram a consistência aí no mercado E começam a tirar dinheiro Ver que o negócio é incorporar esses gerenciamentos Uma metodologia firme Uma metodologia inteligente De gerenciamento de conta De gerenciamento de risco De leitura de mercado E tudo mais Não usamos indicadores, tá? Não uso indicador Não gosto de indicador Não gosto de média móvel Não gosto de nada dessas coisas, tá? A gente usa umas linhazinhas ali Os níveis de preço Tudo matematicamente calculada Pra A gente fazer o nosso trade todo dia E Fazer o negócio acontecer, né? As pessoas questionam assim Às vezes é Que é fácil, é difícil Cara Uma coisa é certa Tem gente que vai conseguir Tem gente que é mole E pro cara mole Eu acho que tudo é difícil, né? Tanto é que A maioria aí tem que Ficar onde tá sempre, né? Tem que Não tem medo de De arriscar, medo de tentar Medo de Dar o próximo passo Então pra esse cara Sempre tudo é mole Tudo é difícil Por mais que às vezes tenha dinheiro, né? Ninguém sabe, né? De onde vem dinheiro Se é de herança Se é de Alguém deu dinheiro Ganhou de algum prêmio Ninguém sabe, né? Mas assim Tem o dinheiro ali E Por Por sorte do destino Seu dinheiro Você ganha seu dinheiro Mas Você não Sabe nem usar Ter o dinheiro, né? Então Tem gente que é Que não tem Aquela O risco, cara O risco pode ser calculado Então na bolsa Se você entender O raciocínio lógico do mercado Pegar o feeling da coisa E não fazer as bobagens Que todo mundo faz A maioria das pessoas Só sabe calcular assim Ah, deu tantos pontos É tantos reais Cara Você entender Como que o preço trabalha Como que você pode Se aproveitar o máximo disso Isso no day trade Vai tirar muita grana Independente Você pensa isso Pensa aquilo O problema é Quem pensa, né? Pensa demais Age de menos É sempre assim Né? Então assim Por exemplo Eu fiz lá O lance lá Daquela Q3 Eu fiz público Praticamente Que fiz público aí No Rotina do Trader Pra todo mundo Se você pegar todos os dias Soma lá Quanto que dá Todos os dias de grana Só fazer a conta Não tem É bem transparente Tudo, né? E tá gravado no YouTube Não tem como É O que é questionamento aí É Ou é preguiça Ou é gente à toa Que vem Só fazer conversa Que é tão limitado Tão fraco Vem fazer um questionamento Em vez de aprender Alguma coisa que presta É só chorando Que é Acostumou Tá com o jeito fraco E pensa De forma Desse jeito De forma fraca Não consegue se desenvolver Aí a culpa Não é muito da gente Tá, pessoal? Isso é um lance Mais de Galera aí Tem que buscar ajuda De outro Em outra área Não no mercado financeiro Aí o problema é outro Se você não consegue Ver uma coisa Real Na tua cara E não acreditar Aí é Outro tipo de problema E Eu até entendo Tem bastante gente assim Que já Você tá no Brasil E tal E Você pensa desse jeito E Você imagina Que você pode Também fazer alguma coisa É Né Em relação Assim A Brasil Né Nível Brasil Quando a gente Tá passando Alguma coisa Pra vocês A gente tá Eu convivo Muito com Americano Com Europeu Né Então A gente é bem Preto no branco Sempre Né Então Pras coisas acontecerem Tem que ser bem Papo reto Bem Bem objetivo E Como a gente Treina muito cara Fora do país Na Europa Estados Unidos E tudo mais A gente percebe Que o pessoal lá Se desenvolve Muito mais rápido Que no Brasil Porque o Brasil Ele é Ele tem muito Uma malandragezinha Jeitinha Ele não vai Ele não vai Direto ao Ao foco De onde tá o dinheiro Ele fica rodeando Só Isso é ruim Isso aí é ruim Tem que quebrar Essa mentalidade Pra você Pra buscar Você buscar direto O ponto direto Onde você quer chegar Tá É uma coisa individual Geralmente o pessoal Que anda em bando É uma coisa individual Isso aí O desenvolvimento De cada um É individual Tem gente que se desenvolve E em bando Se atrapalha Isso aqui não é igual Passarinho Todo mundo vai pro mesmo lado E dá tudo certo Não é E tem gente que vai ficar Pra trás Porque não tem a A cabeça mesmo Atrapalha O O desenvolvimento Mas Vamos ver aqui Como foi o mercado Na sexta A gente teve uma Uma vendinha aqui Alvo Compra Terminou o mercado Foi pro bolso Acabou Né Foi só isso aí Que A gente viu aí A gente teve aí Pro O mercado E depois ele fez um Esse topinho duplo aqui Deu essa venda E a gente seguiu E a gente seguiu com o preço Seguiu Daí o mercado Ficou fraco E foi isso aí Que a gente teve No índice O índice Tá próximo Do vencimento dele Amanhã ainda A gente Opera Esse Ticket ainda O invê Então amanhã A gente ainda Opera ele Depois amanhã A gente muda E já Começa a operar O novo E o que a gente Tem pra amanhã A gente pode ter um preço Abrindo nesse ponto aqui Nessa região aqui Ele pode abrir nessa região Dar uma testada acima Se ele romper pra cima A gente continua com o preço Buscando a alta Se ele abrir acima aqui Voltar pra dentro desse ponto A gente pode vir Numa Depois de um acúmulo Uma venda até Nessa região aqui Ou se ele pode vir direto Até esse ponto Basicamente isso aqui Que a gente vai ter pro índice Tá Ah e se ele abrir aqui Pra dentro A gente observa A consolidação E rompimento de baixa Rompimento só se perder Esse fundo aqui Mais nada Tá bom Vamos dar uma olhada No dólar No dólar aqui Pessoal A gente tem a seguinte situação A gente pode vir aqui Trabalhar um pouco Nessa região Já abri Buscando a baixa aqui Se ele romper esse fundo A gente vai estar atento A isso aqui Senão esse preço aqui Ele pode só dar uma testada Nesse fundo E voltar Lateralizar aqui E trabalhar nessa região aqui Tá Simples assim Vamos trabalhar dessa forma Tá Observando esses movimentos E mais nada Tá Aqui Rompimentos Rompimentos Se você quiser esperar o rompimento Tá Isso se ele chegar no rompimento Durante o dia Tá Aí você aproveita Se aproveita dessa situação Tá Senão ele vai trabalhar aqui Nessa zona de proteção Aqui Pra ver se ele dá continuidade Do movimento Tá Esperando o rompimento Desse fundo Senão ele volta aqui Pra consolidação Trabalha nessa região Um pouco aqui Acima desse ponto aqui A gente tá comprado Acima desse ponto A gente vai comprado Aqui é o nosso eixo Né Abaixo desse ponto A gente busca a venda Tá Rompimentos Nessas linhas Ok pessoal É isso aí Treinamento presencial As vagas aí Infelizmente A gente não tem mais vagas Tá tentando adequar alguma coisa Se você tiver interesse ainda Você fala com Entra lá no Telegram Chama o reitor E vê se como é que tá de vaga Ver se ele consegue Ver se ele consegue remanejar A gente tá vendo Se consegue mais alguma coisa Eles estão liberando mais vagas Assim É Nos locais aí Já estão readecoando novamente Os protocolos aí Mas tá lotado E quem quiser Quem Quem pegou Pegou né A gente avisou A gente avisa sempre Não faço propaganda Mas a gente vai avisando Aqui pra vocês Aí no No YouTube Tá bom Pessoal Excelente Semana aí Pra vocês Feriadão legal Deu pra dar uma descansada Uma estudada Vamos pra cima Vamos firme Todo dia E até a próxima Pessoal Valeu Abraço